Se eu me esqueço que sou gente, então eu me lanço no trabalho de uma forma desenfreada e acabo vivendo um esgotamento que é natural ao limite humano. Então, isso acontece de fato. Depois, uma outra coisa que é importante é que as pessoas se lembrem que o Padre também é a gente. Às vezes nós somos uma espécie de... as pessoas nos veem como ou os super-homens, ou às vezes os piores homens, ou que a gente não tem... que a gente não se cansa, que a gente é o ser humano perfeito, mas não no modelo de Jesus Cristo, mas o ser humano perfeito à moda de uma máquina. E isso também a gente precisa aprender a ajudar as pessoas a entenderem isso. Então, por exemplo, vai desde de um grande espanto. Exemplo, eu estou caminhando... eu estou num teatro, ou estou num show. Então, alguém me vê lá, mas... não, como é, o senhor aqui, então, veja, no teatro, numa peça... O mês que vem tem um show de Maria Bethânia. Então, eu não ver com um deles. Então, veja, alguém me vê lá no show de Maria Bethânia... Ah, eu freio no show de Maria Bethânia... Então, assim, acha a coisa mais escana. Porque não imagina que a gente também precisa ter esse espaço de lazer, de... E aproveitar o óleo. E o vejão é um especial, é uma especial e saudável maneira de prazer você cultivar esses momentos de arte, de convivência com ela. E além do mais, uma bela música e um agora. Então, eu diria que, respondendo primeiro a sua pergunta, assim, pode incorrer isso? Isso acontece com muita frequência. Não é aquela estátua de deixar a pessoa prostrada, mas, assim, é perceptível que muitos dos nossos irmãos, nós podemos estar... uns já vivem esse esgotamento, outros estão à beira. E aí Amém.